Olá, boa tarde. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de assinatura da mensagem que encaminha ao Congresso o projeto de lei que institui o Registro Civil Nacional. Vamos saber os detalhes conversando com a repórter Isabela Azevedo. Boa tarde, Isabela. Olá, Jaime. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O projeto é uma parceria entre o Governo Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e a ideia do Registro Civil Nacional é integrar as informações dos principais documentos do cidadão, como CPF, título de eleitor e RG. Para isso, é preciso o compartilhamento dos dados biométricos dos cidadãos já coletados pelo TSE. O governo tem como objetivo, com essa medida, evitar fraudes, tornar o documento mais seguro, economizar recursos públicos e diminuir a burocracia. O evento está marcado para daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Jaime. Obrigado, Isabela, pelas informações. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais detalhes ou com a transmissão da cerimônia. Continue com a gente, NBR, na TV do Governo Federal.